Fala, galera, beleza? Vamos lá. Ah, galera, vocês já viram pelo título, né? O que é, certo? Mas vale a pena ressaltar. Ressaltar não, é recomentar, né? Então vamos lá, galera. Esses dias, eu acho, eu não sei quando é o certo que isso aí, mas eu assisti hoje, né? O novo especial do South Park, né? Cara, South Park é um desenho bem antigo, assim, mas bota antigo nisso, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui, rapidinho, só pra ter a certeza. Lançamento... Lançamento South Park. Ele lançou em 13 de agosto de 1997, né? Então, mano, é um desenho que tem 26 anos de exibição, né? E se eu não me engano, tem 26 temporadas, deixa eu dar só uma olhada aqui, só pra ter certeza também, né? Cadê aqui? South Park... Ah, caralho, peraí. Ok, exatamente. South Park tem 26 temporadas. Foi basicamente uma temporada por ano, né? Basicamente não, foi uma temporada por ano, né? Porque, se eu não me engano, a 26ª temporada saiu esse ano. Então, mano, se você for dar pra pensar, é um desenho que tem tantas temporadas quanto os Simpsons, né? Então, é um desenho que tem peso no que faz, né? A questão do South Park é que ele é um desenho... Como é que eu posso dizer? Mano, é um desenho que é repleto de filhos da puta, né? E pessoas que não estão nem aí pro que fazem, né? Então, vai, mano, de uma criança que é adoradora de Hitler, odeia judeus, é racista, é homofóbica, é desgraça toda, a um professor que é gay, que faz a transição, que vira mulher, se arrepende e volta a ser homem, e vira presidente dos Estados Unidos. Então, é um, assim, resumo porco, né? Do nivelamento de personagens, né? Resumo porco, certo? É... Então, cara, assim, dá pra saber que é um desenho que, mano, não tem pudor no que faz, não tem medo, e não tem papas na língua, né? Então, é um desenho do caralho, é um desenho incrível, né? South Park, certo? Tem um filme e tal, né? O filme também é muito bom, sinceramente. Eu lembro da cena que o Eric Cartman ganha poderes elétricos, de tanto falar palavrão, né? Meu sonho é que acontecesse comigo, mas enfim. Então, né, saiu um novo especial, certo? O último especial que tinha saído foi o do Covid, né? Então, foi tipo 20 anos no futuro pós-Covid, né? Se eu não tô enganado. Certo? E também, então, mano, foi também um filme especial do caralho, velho. Também foi um especial muito bom. O Cartman, que a infância inteira foi um gordo, filho da puta, antissemita, nazista do caralho, quando cresce e vira judeu, né? Ele se converte ao judaísmo, se casa, tem filhos, né? E tudo mais. Então, mano, é um episódio do caralho também. Mas o episódio em questão, né? É zoando toda a merda que a Disney faz, que a Disney fez, né? E como eu falei, South Park não é um desenho que tem pudor, não é um desenho que tem medo do que fala, não é um desenho que tenha, vamos dizer assim, limites, né? A palavra certa é South Park não tem limites, certo? Então, tipo, tem episódio que eles se deram cheirando mijo de gato a episódio que o Cartman invoca um ser interdimensional da literatura Lovecraft, de Lovecraft, porque ele tá cansado do grupo de amigo dele, né? Então, é um parâmetro assim que, mano, vai do simples ao puta que pariu, que merda que tá acontecendo aqui, né? Não tem episódio onde o Cartman tenta voltar com o Reich, tá ligado? Ele se fantasia de Hitler e forma um grupo, tem seguidores, as pessoas acreditam nele, ouvem ele, faz proclamações em alemão. Então, eu tô falando, não é um desenho que tem limites, né? Então, já dá pra saber que eles iam socar a tora no cu da Disney, né? Eu ia falar besteira, mas a South Park não é da Disney, a South Park não é da Fox, é da Paramount. Só que eu não sei se a Paramount era da Fox, né? Então, fica aqui no ar, eu não sei. Porque se South Park for da Disney agora, mano, isso foi uma jogada do caralho, velho. Porque a Disney comprou a Fox, né? Então, você falar mal da Disney dentro da Disney, mano, é surreal, né? Eles ultrapassaram o limite que eles já não tinham, né? Se foi isso mesmo, certo? Mas enfim. Então, vamos lá. O que é o contexto do episódio, né? Basicamente, o Cartman começa a sonhar que existe um outro universo onde todo mundo foi trocado por mulheres lésbicas não padrão, vamos dizer assim, né? Então, o Cartman foi trocado por uma mulher negra, o Kenny foi trocado por uma mulher asiática, o Stan foi trocado por uma latina, e o Caio foi trocado também por uma mulher negra, certo? E todas são lésbicas, né? Só tem mulheres e mulheres trans, né? Dentro desse universo. Só tem isso. Não existe homem nesse universo. Então, o policial é uma mulher trans, o xerife é o delegado, né? Até mesmo, até mesmo, o velho do KFC, que é um tiozinho branco, 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 branco neve, tá ligado? No desenho. Ele foi trocado por uma mulher trans negra. Então, é o universo onde tudo foi trocado. E o Cartman tem medo que isso aconteça, que seja real, né? Até dado o momento que isso realmente acontece, ele vai parar nesse universo, né? Dado tudo isso, O alvo da zoação deles, deixa eu arrumar aqui porque tá caindo o fone, o alvo da zoação deles é a Kathleen Kennedy, né? Que foi, que é, né? Uma, como é que é o nome, caramba? Uma empresária, é uma... É uma mulher lá da Disney, que basicamente tudo que tem, tudo de merda que a Disney fez nos filmes, tem o dedo dela. Então, Indiana Jones, você ter sido trocado por uma mulher feminista, lésbica, tem o dedo dela. E sei lá, mano, um monte de outra coisa. Eu acho que todos, né? Os filmes da Disney que tem essa troca, tem o dedo dela. Certo? É... Eu tô tendo a não lembrar. Caramba, não é empresária, velho? Não é acionista também. Eu não lembro realmente o nome. Mas, enfim. Então, tudo volta-se a zoar a Kathleen Kennedy. Por quê? No episódio, diz, né? Que na Disney tem o cristal... O lacristal. O lacristal. Certo? Que é um... E ela usa, né? Esse cristal pra fazer versões lacradoras, né? De tudo da Disney. Então, desenhos, filmes, séries, personagens, né? Até certo ponto que... Ela usa tanto, mas tanto, que o universo... Oh, cara. Eu desativou o som aqui. Que o universo entra em colapso, né? E abre um portal para outro universo. Onde vem outra Kathleen Kennedy desse outro universo. Né? E começa a fuder de vez com tudo na Disney, certo? E essa Kathleen Kennedy é mandada para outro universo também, né? Esse universo que o Cartman tá sonhando, né? E aí... No decorrer, né? Não vou ficar aqui detalhando também. Não vou colocar imagens porque eu acho que eu nem posso, né? Colocar imagens de nada, né? Do episódio. Certo? Talvez ali uns trechos que eu falei, né? Do cara do KFC e tal. O quarteto principal, né? Teocada e tal. Certo? Mas aí, dado o episódio, né? A Kathleen Kennedy do mundo do Cartman, do mundo real, do universo real, né? Encontra finalmente com o Cartman e eles conversam, né? E aí, um entende o outro e tal. Certo? E aí, eles voltam para o universo normal e se conserta tudo, né? No meio tempo disso, tem ali aquelas farpadas, né? Que o episódio dá. Certo? E a farpada... Que os episódios, na verdade, né? Que o desenho dá, né? E a farpada desse episódio é que as pessoas, elas estão abusando demais da tecnologia e estão ficando burras e não sabem fazer o básico. Então, as pessoas que sabem fazer o básico e se aproveitam disso estão virando ricas, estão virando milionários e tal. Então, eles... Para tudo isso, contratam aqueles... Faz tudo, né? Que existe nos Estados Unidos. Que é basicamente uma pessoa que, como o nome já diz, faz tudo. Ele resolve tudo que você tiver problema. Então, elétrica, conserto, pedreiro, é... Sei lá. É tudo disso, né? Essas pessoas, elas fazem. Certo? E como eu falei, nesse momento do desenho, ninguém sabe fazer nada. Coisas básicas. Não sabe trocar azulejo, não sabe trocar uma tomada. Tá, isso não é básico, né? Realmente você precisa de um entendimento de eletricidade para trocar uma tomada. Mas, entra aqui no globo, né? Nesse... Entra no monte, né? Não sabe apertar um parafuso, trocar um parafuso, né? De uma porta do forno. Certo? Não sabe trocar a dobradiça, né? De uma porta do forno. Certo? E aí, os faz-tudos, eles ganham muito dinheiro com isso. E eles viram bilionários. Ao ponto de ter faz tudo que tá comprando Instagram. Ter faz tudo que tá comprando empresa. Tá montando empresa. Tá fazendo, né? Criando empresa. Vai ir pro espaço, né? Eles realmente fazem isso. Certo? E o paralelo aqui é o seguinte. As pessoas, elas dependeram muito da tecnologia, das IAs, né? Pra tudo. E tudo se torna descartável. Tudo se torna substituível. Menos aqueles que sabem fazer as coisas básicas. E as pessoas que dependem muito da IA, das tecnologias, desaprenderam a fazer as coisas básicas, né? Então, acabou que eles tentam culpar as faculdades, né? Dizendo que é um tempo gasto à toa. Certo? Então, o cara reclama que fez faculdade de psicologia quando ele deveria estar aprendendo a trocar uma tomada. O outro reclama que fez uma faculdade de geologia quando ele deveria estar aprendendo coisas básicas. Como trocar a dobradinha de um forno. Que não é básico, de fato. Mas, né? Não é difícil. Não deve ser. Não deveria ser difícil, né? Ainda mais quando ele pergunta pra porra da IA como é que faz. A IA fala. E ele não faz. E porque ele não precisa fazer. Então... Todo o episódio ele zoa muitas coisas ao mesmo tempo englobadas em um assunto só, praticamente. Porque chega no final tudo eles jogam nas costas da Kathleen Kennedy. Então, tudo no universo ficou ruim. As pessoas ficaram burras porque a Kathleen Kennedy mexeu demais com o Lacristal e fudeu com o universo. Né? O que eu não acharia é que que não é real, né? Convenhamos. As pessoas estão fazendo muita merda por causa de inteligência artificial, né? De tecnologia. Mas, enfim. Então, galera, esse foi, né? O meu pequeno resumo aqui, certo? Do novo especial de South Park, né? Como eu falei? Cara, eu amo esse desenho. Eu amo esse desenho. Eu poderia fazer aqui vários e vários e vários vídeos com resumos de vários e vários episódios, né? Só um exemplo, cara, é o episódio do Homem-Urso-Porco que é um monstro que primeiro os mais velhos fizeram um trato, um contrato com ele pra ele deixar o Homem-Urso-Porco deixar eles em paz. Mas, em contrapartida, quando eles tivessem seu primeiro neto, né? O Homem-Urso-Porco viria pra buscar o pagamento e tal. E aí eles botam o Diabo pra lutar contra o Homem-Urso-Porco. O Diabo perde e vai pro céu, mano. Tipo, não faz sentido, cara. Tem um outro episódio que o Diabo tem um romance com o Saddam Hussein, tá ligado? Então, mano, é um desenho, assim, que é surreal. Eu não estou gravando com a minha cara por dois motivos. Um, o celular tá com oito de bateria. E segundo, mano, a minha cara tá muito vergonhosa a minha cara de felicidade falando de um desenho desse, né? Mas, enfim. Então é isso aí, galera. Se quiser aí mais resumos de outros episódios de South Park, talvez até colocando um pouco mais de imagens do desenho, né? Não sei se é permitido isso, né? Porque, sinceramente, a gente sabe como é que é o YouTube, né? Mas, enfim. Mas é isso aí, né? Se curtiu, deixe seu gostei, deixe seu comentário, inscreva-se no canal pra acompanhar, né? Vídeos de gameplay e tudo mais. resumos de outras coisas, né? Até mesmo comentário sobre tretas da internet, certo? Eu tô voltando a fazer. Então, é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui!